O que o Senhor possa, Deus, é nos abençoar, Deus, com a Sua Palavra, Jesus. Sim, Deus. O que o Senhor possa fluir através de mim, Senhor, Deus, com a Sua Palavra, Deus, nessa noite, Jesus. De forma simples e prática, que o Senhor possa falar, Deus, com cada um que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, Jesus. Que o Senhor possa edificar, Deus, a vida de cada irmão, Senhor, Deus. Inclusive, a minha, Deus, que estou aqui. Também quero ser tocado, Deus, pela Sua Palavra, Deus, nessa noite. Eu vou dividir com vocês aqui uma palavra rápida sobre a epístola de Tiago, a carta de Tiago. Tiago, ele fala algo que eu acho que a parte que chama mais atenção da epístola é quando ele fala o seguinte, A fé sem obras é morta. Hoje a gente vai falar sobre fé, o que Tiago queria, estava querendo dizer com isso, né? Porque tem gente que faz uma confusão, acha que aqui há uma contradição entre ele e Paulo, que diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé em Cristo. Isso é uma verdade. De nenhuma forma, Tiago está negando que nós sejamos salvos pela fé. Mas ele está afirmando que a fé sem obras é morta. E por que ele fala isso, né? Ele fala isso porque ele está escrevendo para uma igreja que ele percebe que não está gerando fruto, que não está dando mais resposta àquilo que ela diz crer. Então, nesse contexto que ele fala para os irmãos, né? Olha, a fé sem uma resposta, sem obras, sem um resultado, ela é morta. Na verdade, você só acha que tem fé, mas na verdade você não tem fé. Porque a fé é verdadeira, ela tem que ter uma resposta. Você não pode, se tem alguém passando fome, tendo necessidade, você não vai socorrer essa pessoa só falando, olha, toma aqui a minha fé, vai em paz. Não, você tem que agir, você tem que suprir a necessidade dela com o alimento, com o que ela precisa. Então, nesse sentido ele fala, a fé não vai salvar a pessoa que está necessitada. A fé que Jesus te tocou e morreu no seu lugar, a fé no Evangelho, essa fé precisa gerar fruto, uma resposta a isso. Então, ele começa a escrever em base nisso, né? Numa fé que precisa dar uma resposta, que precisa gerar frutos, que precisa, nossa fé precisa responder algo, né? E hoje a gente vai fazer uma reflexão muito sobre isso, né? Sobre como é que está a nossa fé. Porque o que eu tenho gerado, o que essa fé tem gerado em mim como resposta. Porque Tiago vem escrevendo, tentando, de fato, gerar uma exortação para que a gente tivesse uma auto-reflexão e falar, olha, o que eu tenho feito? Como eu tenho respondido a isso? E por que? Por que disso? Porque a fé, como Jesus falou, a fé é uma coisa que vai sendo desenvolvida, né? A fé é como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, mas que quando é plantado no nosso coração, quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a responder a essa fé, ela vai crescendo e vai gerando em nós uma árvore gigante, né? E ela vai sendo desenvolvida. Então, a fé é para ser desenvolvida. Mas a gente precisa ter uma real noção sobre a nossa fé, né? O que a nossa fé tem gerado em nós? Porque se a gente acha que a nossa fé é uma coisa já pronta, né? Eu já estou perfeito em fé, então não tem nada mais a se desenvolver. Então, aqui ele vem gerando em nós um certo conflito, né? Sobre isso. E aí, que fé é essa que a gente está falando aqui, né? No início de Tiago, ele fala o seguinte, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele fala, então fique alegre. Essa é a fé que Tiago está falando aqui, uma fé que ela não se abala, né? Ela não duvida, né? Ela crê no que Jesus fez, ela crê nas promessas e não fica em dúvida daquilo, né? Ela vai até o final, né? A fé aqui que Tiago fala não é a fé que é um pensamento positivo, daquela, olha, vai dar tudo certo, pensa positivo, né? Você tem que acreditar, pensa positivo que vai dar certo. Não é dessa fé que Tiago está falando do pensamento positivo. Ele está falando numa fé em Deus, numa fé no projeto de Deus. Numa fé em Cristo, né? Que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Numa fé que me coloca diante da verdade que eu não sou só uma criação de Deus, mas agora eu sou filho de Deus. Me coloca numa missão, né? É uma fé que é um conjunto, né? De coisas, não é uma fé do pensamento positivo. E é interessante que, sobre isso, é que nesse texto, né? Ele fala algo seguinte, que essa fé é como se fosse o seguinte, olha, quando um cara é pobre, né? E fica rico, ele deve se orgulhar. É natural que ele fique orgulhoso disso, né? Das suas conquistas. Mas da mesma forma, alguém que é rico, e de repente perdeu tudo, e agora está vivendo com pouco, na humildade, essa pessoa precisa se orgulhar disso também. Porque agora ela está sendo tratada, ela está sendo peneirada, ela está aprendendo a viver agora com pouco. Então, isso ela tem que ter alegria, e nisso ela tem que ficar feliz. Essa é a fé que Tiago está falando. É a fé que se alegra, não importa as circunstâncias, que entende que Deus está no controle de tudo. Então, se a pessoa está passando por um momento difícil, ok, eu não perco a minha fé, eu sei que Deus está no controle, e isso é Deus tratando, é isso, é Deus me curando, é Deus me ensinando. É dessa fé que Tiago está escrevendo para os irmãos, e essa fé que ela tem que gerar é mudança em nós. Tudo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que nós falamos, que cremos, tem que ter uma resposta prática no dia a dia. E essa é a reflexão que ele vai fazendo. Falta fé na gente em algum ponto, está nos faltando fé, então nós precisamos nos arrepender, precisamos de buscar essa transformação. E algo que ele já começa falando, no fundo, toda a carta, Tiago quer gerar em nós uma transformação, uma transformação, convencer a gente do nosso erro. Ele escreve para isso, para convencer a gente do nosso pecado. E a primeira coisa que ele quer estimular da gente, que a gente entenda, ele escreve no início, ele fala o seguinte, olha, não pense que Deus tenta vocês, que a tentação que você tem, isso vem de Deus. Ele escreve o seguinte, olha, não diga ninguém que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. A sua tentação é fruto do seu próprio desejo. Por que ele fala isso? Para ficar claro que você precisa lutar contra isso. Porque a partir do momento que aquele grupo, ou que você, ou alguém, está pensando, ah, não, é Deus me tentando, então como você vai lutar contra Deus? Você não pode lutar contra Deus. Então ele fala, olha, não é Deus tentando você, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E ele escreve o seguinte sobre isso. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. O pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, assim, essa cobiça, esse desejo, é daí que vem. Então, tipo assim, isso é algo que você tem que, sim, lutar contra, né? Você tem que lutar contra isso, né? Como nós aprendemos também no Pai Nosso, né? Que nós oramos lá, não nos deixeis cair em tentação, né? Há uma luta que antecede a luta contra o pecado. Nós lutamos para não sermos tentados, para não sermos seduzidos, né? É onde tudo começa. Então, ele vai seguir todos os textos falando sobre isso, né? E ele fala outra coisa também na carta. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, o que nos salva de tudo isso? O que nos transforma? Qual é a palavra que nos muda, né? Todos os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus fez por nós, essa é a palavra que vai nos salvar e essa é a fé que tem um poder transformador sobre os nossos corações, né? Que vai nos livrar das tentações, dos desejos e tal. Então, nessa carta cita várias coisas que eu vou aqui falar bem rápido com vocês, né? sobre o que mostra que muitas das vezes a nossa fé pode estar morta ou fraca, enfraquecida. A nossa fé não está enfraquecida somente quando a gente duvida de algo. Isso é a base, né? Se você duvida da existência de Deus, se você duvida do que Jesus fez por você, sim, né? A sua fé está enfraquecida. Mas há vários pontos que vai demonstrando que a nossa fé está enfraquecida em algum ponto, né? Algo que ele escreve nessa carta, ele escreve o seguinte, ele escreve que a justiça de Deus não provém da ira do homem, né? A justiça de Deus não provém da ira. A justiça de Deus provém da paz. Quanto das vezes a gente deseja justiça, uma justiça que provém da nossa ira, da nossa raiva, da nossa indignação, né? Razão, né? Então a gente olha uma situação que aconteceu com a gente e fala, ah, Deus, faz justiça, né? Como se é pra... Vem com a tua mão pesada sobre aquela situação, pra aquela pessoa ali, né? E é uma justiça que provém da raiva. Essa justiça não provém do Senhor, não provém do céu. Complicado. Então nesse ponto, se a gente pensa assim numa justiça que provém da ira, na rede social a gente está vendo isso hoje, numa situação aí, eu não vou nem citar que eu não quero, mas numa situação aí onde o pessoal clama por uma justiça que provém da ira. Não é uma justiça que provém do amor. Não é uma justiça que provém da graça. Ela provém da ira, né? Que não tem amor. Então essa justiça não revela a fé que Jesus nos implantou, que Jesus nos ensinou. Se nós caminhamos numa justiça que provém da ira, há algo errado com a nossa fé. Há algo errado. A nossa fé está morrendo. Ele fala, no livro de Tiago, onde ele fala também que a verdadeira religião, o verdadeiro caminhar com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidar daqueles que estão necessitados. Nesse caso, nessa época aqui, os órfãos eram muito necessitados. Ainda continuam até hoje. Pessoas que não têm pais, não têm mães, as viúvas que às vezes não têm sustento. Pessoas que precisam da nossa ajuda. A nossa fé precisa gerar em nós uma resposta para os desamparados. Isso é um ponto que não é estratégia evangelística. A minha igreja tem uma estratégia de assistida básica. Não é estratégia. É uma resposta de amor à fé que Jesus colocou em nós. Então, tem que ter uma resposta. Esse amor todo que Jesus derrama em você, essa graça toda, esse amor, essa presença gostosa, precisa mostrar em você um amor, uma misericórdia por aqueles que não têm, que não receberam. Então, tipo assim, isso é uma coisa, né? Algo que ele fala no texto também é que não nos deixe nos moldar, nos corromper pelos pensamentos do mundo. Aqui, de repente, fica falando um monte de coisa, né? Mas o mundo quer nos moldar. A televisão, a mídia, o Instagram, o Facebook, as notícias querem nos dizer como pensar, querem nos dizer como agir, querem nos dizer o que repudiar e o que aceitar. Então, aqui está falando o seguinte, olha, a fé que Cristo colocou no coração de vocês, a fé que Jesus está nos ensinando, não é para deixar nada te moldar. Você vai ser moldado pela presença, você vai ser moldado pelo Evangelho, pelo que Jesus ensinou. Isso aqui tem que moldar você. Uma coisa que ele fala também na serviço, não faça acepção de pessoas. No texto, ele usa o exemplo de rico, né? Você não vai tratar alguém que tem muito dinheiro e um pobre, alguém que não tem, alguém que não tem de forma diferente. Então, alguém que tem dinheiro, você trata com respeito, né? Nossa, aquele cara é importante. Aquela pessoa que não tem, é desprovida, você trata sem respeito, você trata sem honra, você trata sem educação, né? Então, tem que assinar, olha, a fé que tem no coração de vocês, não pode permitir vocês fazerem essa acepção de pessoas. Por quê? Porque Jesus veio de forma simples, de forma humilde. Jesus era misturado com a multidão. Jesus não veio com grandes vestes sacerdotais, não, Jesus veio humilde, simples. Então, ele fala, vocês também não podem fazer acepção de pessoas, porque o mestre de vocês era simples, era humilde. Sentava com os pecadores, sentava com os pobres, tratava todo mundo igual. Então, a fé que Jesus liberou para vocês, tem que fazer vocês terem a mesma resposta, né? Essa fé também gera em nós um coração perdoador, né? Quem não tem, quem tem dificuldade, quem guarda muito rancor no coração, quem está com dificuldade de perdoar, é porque, de fato, ainda não creu em tudo que Jesus fez. Isso, você precisa entender, acreditar nisso, pode ser doído acreditar nisso, mas essa é uma verdade. Se você tem rancor, dificuldade de perdoar, é porque você não entendeu o preço que Jesus pagou por você. O tamanho da sua dívida que você tinha com ele. O tamanho da sua dívida que você tinha de pecado com ele, e ele foi misericordioso com você, ele te perdoou todos os seus pecados. Como não, como não retribuir isso? Como não agir da mesma forma? Então, essa fé precisa gerar em nós uma resposta. Não pode ser uma fé só da letra, uma fé só da teologia. Essa fé precisa gerar uma resposta. É isso que o Tiago está falando. Olha, se você não está gerando uma resposta, a sua fé está morta. Se você não consegue perdoar e ter misericórdia, a sua fé está morta. Você precisa, o quê? Avivar essa fé, fazer essa fé voltar, aclamar, Deus me dê fé. Porque eu preciso crer, de fato, no que Jesus fez por mim, porque eu não estou crendo e por isso eu não consigo perdoar. Ele vai falando várias coisas, ele vai falando da ganância do nosso coração. E ganância aqui não é só ganância em dinheiro. A falta de fé vai gerar em nós ganância, ganância em conquistas, ganância em ser o melhor, em ser o maior, ganância em ser reconhecido, ganância em ser aplaudido. Eu, muitas vezes, na minha vida, passei uma vez na minha vida onde eu percebi que, apesar de não estar buscando dinheiro, eu estava muito, de alguma forma, buscando reconhecimento. E quando eu caminho sobre esse desejo, a minha fé está o quê? Está morrendo. Por quê? Porque Jesus tem que ser o centro de tudo. Jesus tem que ser o meu foco total, do meu coração. Ele é onde eu vou encontrar satisfação plena, não nos aplausos e nos reconhecimentos dos homens. E uma coisa que Tiago vai tratar muitas coisas em vários pontos, ele vai falar o seguinte, olha, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, presta atenção, porque o que você fala também está dizendo o quanto que você crê nesse Deus. porque muitas das vezes a gente fala muita coisa e se a gente for parar para ver tudo que a gente fala, aquilo denuncia o que a gente crê. A forma que a gente fala denuncia o que a gente crê. Ele fala sobre a boca, ele fala que a língua é como se fosse um leme de um barco, que ela é bem pequenininha, mas ela leva o leme para um lado ou para o outro. Então a língua ela é pequena, mas aquilo que a gente fala determina para onde a gente está direcionando a nossa vida. Um exemplo, por exemplo, alguém que é muito confiante e fala assim, poxa, eu consigo fazer, eu consigo crescer naquele negócio ali, se eu botar a mão vai dar certo, se eu botar a mão vai dar certo, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou lá e vou fazer, vai acontecer. Muito confiante e tal, mas se a pessoa não falou, não, mas se Deus me ajudar, mas se Deus permitir, se Deus assim quiser, eu consigo. Mas se não, se a pessoa só falou que vai, que vou, muito bonito, muito autoconfiante, mas essa forma de falar denuncia de fato como está a nossa fé. Porque nós estamos crendo que é muito em nós mesmos e pouco em Deus. Se você não verbaliza a sua fé, então tem alguma coisa errada. O livro fala também sobre a questão da pessoa que se diz é sábio, ele fala assim, olha, não busque ser o mestre no meio das pessoas porque você vai ser muito responsável por aquilo que você está ensinando. Então é um lugar de responsabilidade e você não tem que ter uma sabedoria que tem sobre o objetivo é se colocar por cima do outro, se colocar como o que sabe mais, que se colocar ah, o meu argumento é melhor, as minhas ideias são as melhores. Ele fala que essa sabedoria ela não provém do céu. Essa sabedoria ela vai gerar divisão, então a sabedoria de Deus ela traz concílio, ela traz paz, ela é simples no falar. E ele fala várias coisas que fala para a gente também não ser juiz, cuidado com a nossa boca na hora que você julga alguém já condenando. Nossa, fulano fez isso? Fulano merecia isso. Nossa, aprontou o colar? Merecia receber três vezes o pior. Se você fala isso, a sua boca está direcionando você para um caminho onde você está sendo juiz. então na medida que você está julgando como juiz você vai acabar sendo julgado nessa mesma proporção. Então tipo assim, cuidado com a língua que o Tiago está falando. Isso mostra para a gente o quanto de repente a nossa fé está distante daquilo que Deus quer tem para nós. E ele fala uma fé também que nossa, quando ele fala também é Tiago que ele vai falar sobre, olha, você tem que falar sim, sim e não, não. Você não tem que ficar jurando. Ah, eu juro por isso? Eu juro? Não, a sua palavra é verdade o tempo todo. Ou é ou não é. Você não tem ah, eu jurei então isso tem mais valor. Eu não jurei eu posso mentir não. Você, como filho de Deus você está sobre uma realidade de temor o tempo todo. Então a sua palavra tem que ser sim ou não. Se você crer em tudo que o Evangelho te ensina o Evangelho te ensina isso. O Evangelho te ensina que você é templo e morado do Espírito Santo. Agora Deus habita em você então como a sua boca pode pronunciar uma mentira. Como ela pode ter intenção de enganar onde Deus é a sua verdade. Então essa fé precisa gerar a gente uma resposta um compromisso com a verdade. Onde já se viu alguém que diz que crer em Deus e crer em tudo que ele fez agora eu estou mentindo não tenho temor disso. Então a fé nos leva a uma resposta. Finalizando aqui no final do texto Tiago vem fazendo uma exortação a questão dos ricos dos donos de propriedades onde eles tem muitos funcionários muitos servos e que exploram essas pessoas e se enriquecem a custa dessas pessoas não lhe pagam o que lhe é devido que seria justo e fazem construir suas riquezas em cima disso. E ele vai dar uma chamada de atenção para essas pessoas e ele fala o seguinte olha vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência ele o compara a essa injustiça com a própria morte vocês têm matado os trabalhadores vocês têm matado aqueles que trabalham para você porque você não age com justiça aqui é uma exortação para aqueles que são empresários donos de negócio o que adianta eu construir uma fortuna em base da injustiça em base da exploração daqueles que trabalham ali para aquela empresa isso não é fé isso não é prosperidade do reino então ele vem de várias no final ele vem exortando todo o livro tentando nos mostrar algo e qual o objetivo dele? o objetivo dele no final ele está tentando explicar o que ele está tentando fazer nessa carta ele fala o seguinte meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer te volta lembre-se disso quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados qual o objetivo dele com todas essas verdades que ele foi colocando ali ele queria convencer do erro convencer do pecado ele não queria olha como que eu sou bom ele queria convencer do erro essa é a intenção de todo aquele que se diz cristão aqui exorta não é humilhar ninguém não é sobressair por ninguém o desejo é convencer a pessoa que você está no caminho errado tem alguma coisa que você está fazendo errado e você precisa se convencer disso e é nesse mesmo é o mesmo Tiago que depois de falar tudo isso ele dá uma espécie de saída o caminho dessa mensagem é que isso vem gerar em nós um arrependimento em alguma área talvez uma área que eu nem tenha falado aqui mas a questão a reflexão é a fé que eu tenho em Jesus aquilo que eu digo crer em tudo que a Bíblia diz pra mim tudo que Jesus falou por mim tudo que Jesus fez por mim isso que eu creio como que eu tenho respondido a isso qual é a minha ação qual é a minha resposta o que isso tem gerado em mim se de fato eu creio porque quando a gente crê nós temos que responder a isso é como se é como se Pedro quando estivesse lá no mar ele saiu dentro do barco e andou sobre o mar ele primeiro ficou com medo e ele falou pra Jesus se é você mesmo fala pra mim até você que eu vou aí Jesus pudesse falar assim olha então vem vem até mim e Pedro falasse não tranquilo vou ficar aqui mesmo tá bom aqui desistir da ideia não vou andar não a fé nos impulsiona por sair do barco a andar a gente tem que experimentar dar três passos e afundar Jesus vem nos levanta e a gente vai continuando de novo vai nesse processo mas a gente precisa dar uma resposta de ação e aí no final de tudo qual que é o conselho de Tiago diante dessa mensagem de arrependimento dessa mensagem de confronto ele fala o seguinte portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados a oração do justo é poderosa e eficaz quando Tiago fala que te cura sobre confessar os seus pecados uns aos outros não fique guardando as suas falhas para você fale pegue alguém algum irmão de confiança fale não seja orgulhoso e coloca para fora onde você tem falhado onde a sua fé está morrendo fale confesse os seus pecados ele fala ao confessar os seus pecados ore uns pelos outros porque a oração do justo por que justo porque aqui houve arrependimento aqui houve confissão de pecado então agora o sangue de Jesus não justificou então a oração do justo depois que arrependimento depois que há lágrimas a gente pede perdão nós ficamos justos pelo sangue do cordeiro e a oração do justo pode muitos seus efeitos e essa cura aqui é a cura interior é a cura é o perdão dos pecados e a cura física de fato cura física a ciência já diz que as nossas emoções muitas das vezes influenciam diretamente nosso sistema imunológico nas nossas reações a combater uma doença então quando ele está falando que te cura ele está falando de todas as curas inclusive a cura física na verdade o principal foco dele aqui é a cura física ele está falando sobre a cura física cura da alma cura do coração então se essa palavra você reconhece que em alguma coisa que a gente falou ou em outra coisa vem no seu coração você reconhece que você precisa mudar porque a sua fé precisa dar uma resposta diferente precisa gerar um fruto e você reconhece que talvez agora te falta fé você reconhece que tem falhado diante do Senhor e que você precisa ter mais fé para uma fé que gere mais frutos que a gente possa primeiro diante de Deus confessar as nossas fraquezas confessar as nossas falhas se precisar se precisar de alguém para conversar inbox um particular pode mandar mensagem mas também que você procure alguém também para estar orando junto confessando as suas falhas confessando onde você sente que tem lhe faltado fé lhe faltado confiança que o Espírito de Deus possa nesse momento estar mostrando para você na sua vida nos passos que você tem dado nas coisas que você tem falado com a sua boca que o Espírito Santo possa te trazer na memória agora os momentos que refletem a nossa falta de fé refletem a nossa falta de fé naquilo que a gente acredita que a gente acredita que acredita a gente pensa que acredita mas não não acredita que isso possa que a verdade possa vir sobre nossos corações para que a gente venha aclamar por Deus Deus vem com mais fé sobre nós que eu venha crer de verdade que eu venha crer de verdade que o Senhor é o Deus que cuida de mim que eu venha crer de verdade que só o Seu amor Deus me satisfaz o Seu amor Deus é melhor do que o amor Deus de um romance o Seu amor Deus é melhor do que o amor de um pai de uma mãe Deus o Seu amor me supre totalmente que a gente que o Seu coração venha se alimentar dessa fé né alimentar da fé do perdão dos pecados você que está se sentindo culpado não consegue se perdoar que a fé do Cristo que morreu que morreu por você morreu por todos os seus pecados que essa fé venha encher o seu coração que essa realidade venha mudar a forma que você se relaciona com o outro pra que você venha liberar mais perdão pra que você venha doar mais que a fé num Deus que nos prover tudo que tudo nos dá eu creio eu creio num Deus que me deu meu carro eu creio num Deus que me deu a minha casa eu creio num Deus que me deu o meu dinheiro então se tudo é dele e tudo é pra ele que a gente venha ter um coração mais disposto a ajudar a se doar a se entregar que a gente venha caminhar numa fé que responda mais uma fé que responda uma justiça baseada na paz e no amor não na ira e na vingança dos nossos corações ah Jesus nos ajuda a ter fé Senhor nos ajuda a ter fé Deus em ti mostra Deus a nossa pouca fé Jesus nós temos mais fé Deus no mundo mais fé no médico mais fé no juiz mais fé em nós mais fé no ódio na vingança no rancor do que em ti Jesus ah Jesus nos ensina a ter mais fé Deus que o Senhor é a nossa provisão mais fé que o Senhor é o nosso amor mais fé que o Senhor é o nosso sustento mais fé que o Senhor é o nosso lugar de perdão mais fé que o Senhor é a nossa salvação mais fé que esse lugar aqui é só passagem Senhor Deus que existe um reino Deus de onde nós de onde nós nascemos e para onde nós vamos voltar Jesus mais fé Deus que o Senhor está no controle de tudo mais fé Deus que o Senhor Deus vai dar o pão Deus de cada dia Deus mais fé Deus que nós vamos Deus é vencer Deus as tentações Jesus mais fé Deus que a sua obra Deus sobre nós Deus vai continuar Deus nós vamos ser transformados Jesus mais fé Jesus mais fé Deus mais fé Jesus mais fé Deus na cura Deus mais fé Deus que o Senhor Deus naquela cruz Deus o Senhor Deus foi moído Deus e o seu sangue foi desvertido Deus e toda a cura Deus toda a enfermidade Deus ficou ali Jesus mais fé Deus na sua vida mais fé no céu mais fé na eternidade Deus mais fé Deus nesse evangelho Deus que cura e salva o perdido Deus mais fé Deus pra ver Deus o bandido Deus sendo salvo mais fé Deus pra ver Deus o morador de rua sendo resgatado e mudado Deus mais fé Deus pra ver Deus a prostituta Deus sendo resgatada Deus mais fé Senhor Deus pra ver essa cidade sendo transformada Deus mais fé Deus no seu poder Deus e menos fé Deus no reino deste mundo menos fé na política Deus e mais fé Deus no seu reino Deus nós te pedimos isso Deus por mais fé em nossos corações Deus pra que a gente venha olhar Deus e fitar os nossos olhos em ti e somente em ti Deus mais fé no Senhor Deus mais fé no Messias do céu Deus e menos fé no Messias da terra Deus mais fé naquilo que é real Deus mais fé em ti Deus mais fé no rei dos céus Deus não temos fé Deus no rei das terras mas temos fé Deus no rei dos céus no rei Deus no rei que está sobre todo rei Deus no nome de Deus que está sobre todo o nome Deus no nome de Cristo mais fé Deus no nome de Cristo mais fé fé, Jesus, em ti. Mais fé no seu poder, Deus. Queremos caminhar, Deus, mais nessa verdade, Deus, numa igreja, Deus, que crer, Deus, em Jesus. Numa igreja que crer no poder de Jesus. Que crer no poder do amor de Jesus. Que crer no poder salvador de Jesus. Ah, Jesus, tudo que nós vemos, Deus, é uma igreja, Deus, que não tem fé mais. Ela não crer mais no seu poder de amar. Ela não crer mais no seu poder de perdoar, Deus. Agora ela crer, Deus, no poder do homem. No poder da justiça do homem, Deus, mas nós clamamos, Senhor, Deus, por um mover, Deus, por um quebrantamento de arrependimento, Jesus, por um mover de arrependimento, Senhor, Deus, porque nós, sim, Deus, a nossa fé, Deus, morreu, mas nós clamamos, Senhor, Deus, pelo fogo do teu Espírito que levanta, Deus, a fé. Que ressuscita, Deus, a nossa fé, Deus. A fé em Cristo, a fé em ti, somente em ti e simplesmente em ti, Jesus. Simplesmente em ti, Jesus. Sim, Jesus, simplesmente em ti, Jesus. Sim, Jesus, simplesmente em ti, Jesus. Vamos declarar isso? Que se abra os céus que o teu reino vem. Canta aí na sua casa. Nossa fé está no nosso Deus. Vamos clamar. Que se abra os céus que o teu reino vem. Mais uma vez. Que se abra os céus que o teu reino vem. Nossa fé está que o teu reino vem. Que se abra os céus que os céus fechados se abram. Teu reino vem a mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Deus, abra. Abra. Teu reino vem, amor. Vem cada coração. A nossa fé está em Deus. Grande Deus. Sim, Senhor. Oh, Jesus. Sim, Jesus, libera um novo tempo. Deus, sobre as nossas vidas. Deus, sobre cada casa. Deus, sobre cada família. Deus, sobre cada pessoa. Libera um novo tempo, Deus. Um tempo, Deus, de caminhar sobre a fé. Sobre a fé do seu reino. Sobre a fé do seu nome, Jesus. Um novo tempo, Deus. Onde a gente te responde de forma diferente. Onde a nossa boca fala coisas diferentes. Onde os nossos sonhos passam a ser diferentes. Onde a nossa forma de viver passa a ser totalmente diferente. Não baseada, Deus, nas coisas que vemos. Mas baseada, Deus, no seu reino. Baseada na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus, nós queremos caminhar, Deus, debaixo da fé do Senhor. Debaixo do poder do Senhor. Debaixo da autoridade do Senhor, Deus. Sim, Senhor. Nessa fé nós caminharemos, Deus. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso amor maior. O Senhor é a nossa ambição. O Senhor é o nosso desejado. É o Senhor que queremos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Te queremos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. Sopra em nós. Espírito, te queremos, Deus. Se queremos, Deus. Sopra em nós. Eu queria aproveitar esse momento que a gente está... Que as pessoas estão ouvindo. Pedir uma ajuda. Nós conhecemos, né? E temos envolvimento lá com a comunidade dos Sinos. É uma base missionária que tem aqui na nossa cidade. A gente não é nem convidou de falar isso, né? E eu senti no meu coração de estar compartilhando com vocês. Essa base, ela já conseguiu alimentar mais de mil famílias durante essa pandemia, com a glória de Deus, né? Graças a Deus por isso e da ajuda dos irmãos. Mas a fila aumenta, a necessidade está sempre, né? As pessoas estão sempre indo lá, todos os dias. Então, se você assistiu, deseja de estar ajudando, de estar cooperando de alguma forma, né?